Atualizações das últimas 24 horas com ele, com Adelson Barreto, eu, você e o povo Adelson, bronca na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Scooby-Doo, Jailson, Léo Dias, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, somente nas últimas 24 horas, registrou a chegada de três corpos. Edilma Barreto e Eziel comandam o plantão no dia de hoje. Vítima de afogamento, corpo procedente do município de São Cristóvão. Lucivane, o bispo dos Santos, 35 anos de idade. Ele decidirá mergulhar na Lagoa dos Passarinhos quando fora tragado pelas águas. Corpo já necropiciado aqui no Instituto Médico Legal. Acidente de trânsito, acidente motociclístico, fato que muito chamou a atenção, no município de São Cristóvão. O instrutor de academia, Sérgio Souza da Rocha Júnior, com 30 anos de idade, fora a vítima. Professor Sérgio transitava de moto pela rodovia João Bebe Água. Deslocava-se para dar aula no município de São Cristóvão. Foi atingido por um veículo de passeio. Teve morte trágica, morte instantânea. Morte indeterminada. Corpo procedente do município de Areia Branca. Por hora, corpo sem identificação. Localizado dentro da residência, no povoado Junco, no município de Itabaiana, aguarda-se presença de familiares, pois causa mortes por hora a esclarecer. Portanto, três corpos, este é o panorama das últimas 24 horas aqui do Instituto Médico Legal. A Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. Obrigado. Obrigado.